Salve galera, tamo aqui novamente com mais um vídeo pra vocês, seguinte pessoal no vídeo, hoje a gente vai fazer aqui o DME de melhoria dupla 86+, tá? Vamos ver se a gente tira algo bom, espero eu que sim né cara, espero eu que venha algo decente nesse melhoria dupla e vale a pena a gente ter mandado essas forragens que a gente vai tá mandando, tá? Bom galera, se você já quer saber quais jogadores aí eu vou poder tirar aí cara, mano já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o likezão pra ajudar a gente aí porque é bem importante o seu like, tá? É de grande importância pra gente o seu like, mano então estoura o dedo no like aí, comenta aqui embaixo o que você tá achando, assim você me ajuda e eu também te ajudo aí no vídeo né galera, pra você talvez fazer resolução, se você não sabe, tá em dúvida e tal, quer gastar pouco, beleza? Então é isso daí galera, se você tá aqui e curtiu o conteúdo, mano se inscreve no canal, não custa nada que você vai me dar uma força muito grande e eu fico muito grato, beleza? Bom, vamos lá então, eu vou iniciar aqui ó, melhoria dupla 86+, galera, então a gente já entrou aqui no melhoria tá? Ó, o nosso elenco é esse daqui mano, ele não pede muita coisa, é bem simples montar esse DME aqui, não tem segredo algum galera, então tipo, cara é muito tranquilo, tranquilo demais montar esse DME, tá? Você vai precisar ali de uma classificação 84, entrosamento 50 e 11 jogadores, fácil demais de conseguir isso, não tem nenhuma dificuldade nisso, tá? Bom, o goleiro aqui galera, eu tenho o Trapp, tá? Eu tenho o Trapp, é um alemão, o Kevin Trapp, bom, aqui na zaga eu tenho 85, que é o Peter, cara, é um goleiro, na zaga também eu tenho a Sérbia aqui galera, grande conhecido, de lateral direita eu coloquei um goleiro aqui, que é o Buffon, tá? Que eu não uso pra nada, de meia direita mano, eu coloquei o Hakmi aqui, cartinha ouro dele, de meia central eu coloquei o Luiz Prélio, filho Jorge, tá? De ataque eu coloquei o Ibrahimovic, 83, de ataque também eu coloquei o Banega, esse cara que vem igual água nos pés, que é incrível, se fosse bom não vinha. André Robertson eu tenho no meia central, que ele é um lateral esquerdo na verdade, é um 87, pra fechar o overall, coloquei ele. Aqui eu tenho o Nicolas Tagaflico, ele é um 84, tá? É um lateral esquerdo também, e aqui eu tenho o Hakuna de lateral esquerdo, tá galera? É, bom, eu usei aqui dois, um 84 na verdade, um 87 e um 85, tá? E o restante tudo 83 e um 82, tá galera? Então foi tipo, cara, esse DME aqui, cara, eu vou jogar por baixo aí, uns 30 mil no 87, uns 34 no 87, mais uns 20 no 85. Cara, eu vou jogar uns 70 pila aí, mais ou menos, saiu esse DME aqui, fácil, tá ligado? Fácil demais, saiu uns 70, 80 mil no máximo. A gente vai tirar dois jogadores 86 mais, acredito que pague, tá? Então a gente tem que tirar pelo menos um jogador de 40 mil, uns dois de 40 mil, ou pelo menos um de 60, outro de 30, 40. Enfim, vamos ver então, vamos mandar aqui, né galera? Não vamos ficar enrolando muito não, já vamos mandar, já vá na máquina. Esse DME eu super recomendo, galera, porque a galera tá tirando coisa boa demais, eu só espero que não venha o Inaki Williams aqui de novo, galera. Porque eu já tirei ele, tá? Então, eu tô vendo a galera atirar bastante o Inaki aqui, cara. Eu espero que não venha. Mas, Deus do livre, cara, pô. É muito azar daí. Chega a ser sorte e ao mesmo tempo azar, tá ligado? Bom, galera, vamos dar aquela bugadinha básica aqui, né? A gente dá aquela bugada aqui, ó. Foi! Nossa! Dá até medo de olhar, galera, dá até medo dele, ó. Tem Inaki, pelo amor de Deus. E é ouro, cara. Ai, que merda. Paris Saint-Germain. Perrate. Olha, agora eu me fudi, hein? Agora eu me fudi, cara. 86. Eu mandei um cara 87 e peguei um 86, cara. Você vê, o cara que vai vir atrás é outro 86, cara. Que merda, hein? Falei? DG. Se fudir, hein, galera? Não vale nada esses caras aqui, mano. Perrate DG. Que merda, hein? 2,86. Por 1,87. 1,85 e 1,84. Cara, que merda mesmo. Acontece, né, pessoal? Acontece. Mas tá valendo super a pena fazer esse DM assim, tá, pessoal? Ele tá vindo coisa boa aí. É... Eu não levei sorte, né, mas... Mas tá vindo coisa boa sim, tá? Recomendo ele pra vocês. Vamos ver quanto que tá. Ó, 39. 30 mil. Vamos jogar uns 35, que o cara esteja valendo aí, cara. Não paga, DM. Não paga. O Verratti, véi. Ver o Verratti, quanto que tá valendo. Olha. Que merda, hein? 27. Nossa. Nessa nós tomamos atraso, hein, galera? Nessa nós tomamos atraso. Mas pelo menos eu tirei o Inak antes, né, cara? No pack de Ultimate lá. Então tá valendo, né? Pelo menos pra mim. Hoje valeu. Rendeu, tá ligado? Não ganhei nesse DM, mas ganhei nos outros. Mas é isso aí, galera. O DM, então, era isso daí. Eu queria trazer a resolução pra vocês e mostrar aí pra vocês se a gente poderia tirar algo bom, né? A gente sabe que é sorte os packs. Então, mano, fazer o que? Acontece. Isso daí faz parte. Eu tô bem feliz porque eu tirei um monte de forragem hoje. Eu abri 20 packs. Eu nem isso. Tirei uma galera de forragem, galera. Então, eu tô bem feliz por causa disso, tá? Bom, galera. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o likezão aí pra ajudar a gente. Se inscreve no canal, botãozinho. Inscreva-se aqui no canto direito do vídeo, tá? E, mano, também eu vou te convidar aí a me seguir nas redes sociais, tá? Instagram, Facebook, Twitter, galera. Tá passando aqui embaixo. Tá na descrição do vídeo. No banner do canal também tem o ícone diretamente pras redes sociais. Cara, vai lá. Tá fácil de você me achar. Se quiser trocar uma ideia comigo, manda lá mensagem. A gente troca uma ideia tranquilamente também, beleza? Bom, galera. Valeu pela sua presença. Muito obrigado se você ficou até aqui. Te espero numa próxima. E até mais, hein? Valeu. Falou e fui!